Jóia! O que diabos é Elden Ring, afinal, é o novo jogo da FromSoftware, dos que fazem Dark Souls e os caralho. Tá, 16 por 9. Jogar. Jogar Elden Ring. Ah, a gente pode ver o guia, gente! Pera aí, a gente pode ver o guia! Aham. Oh, meu Deus. Ai, ó, foda! Yes! Guia! Que o controle tá... Guia! Vai! Start! Ah, eu não posso! Por que que eu não... Retroceder Room anos 2000, sim! Tá muito... Aí, ó! Start! Oh, meu Deus! Aham! Aí, ó! Y! Não tem Y nesse controle? Ó! Olha só! Aconteceu há muito tempo atrás! Aham! Conte-me mais! Ah, o anel foi partido! Ah, foda, né? Eu odeio quando isso acontece! Aham! Tá! Bala! Vamo... Vamo jogar o jogo! Tem um vídeo como criar o Gil do Vigor em Elden Ring! Ah, meu Deus do céu! Perfeito! Eu tive a ideia! De... Aham! Já que a gente fez, né? Uma versão... Eu falei isso no começo da live! De... Ah, meu Deus! Tem um coisinha que é que nem o do Skyrim! Ah! Ele tá baixando mais coisa! Não! Tá, ok! Vamo lá! Elden Ring! Vai! Será que ele demora tanto pra abrir quanto o Dark Souls? Eu imaginaria que sim! Alô? Alguém se deparou com uma recriação do Giga Shad no mainstream! Ah, é! Porque como... Como a gente tentou fazer o Seu Madruga no Dark Souls e não deu! E a gente fez uma versão sombria e amaldiçoada do Dark... Do... 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 Do Seu Madruga chamada Dark Madruga! Ah... Aí eu pensei quando eu tava... Cagando hoje! E se... Eu recriasse... O... O Cristiano Ronaldo... No Elden Ring... Colocasse... O bigode do Dom Ramon... E chamasse ele de... De Real Madruga! E aí... Falando de novo! Agora essa ideia... Eu tô mais inclinado a achar que é realmente uma ideia péssima! E que eu não deveria fazer isso! Tem... Tem música! Tem música! A gente só não tem imagem! Alô Streamlabs? Ai meu Deus! Streamlabs! Vai meu! Eles tão... Perguntando se eu quero... Se eu aceito os termos de condições de uso! Aham... Aham... Aceito! Pode crer! Aham... Aham... Aceito! Pô... Robem meus dados! Robem meus dados! Aham... 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 Oh meu Deus! Novo jogo! Vamos lá! Ajustar brilho? No máximo! Próximo! X, Z, X... Normal! É... Eu gosto quando as coisas são normais! Li tudo! Aceito! É! Não tava em casa hoje! Perdi alguma coisa! Eric, eu literalmente acabei de conseguir abrir o jogo! Porque primeiro ele tava dizendo que só lançava às oito! Aí ele atrasou pra lançar uns minutos! E daí eu tive que... Bah... Praticamente baixar o jogo de novo! E daí ele só terminou agora! Duas horas depois de eu começar a live! Ah... Tudo normal! Aham... Recuperação automática da câmera na parede? Eu não faço ideia do que isso significa, mas eu vou deixar tudo ligado! Imagina gastar 300 pila... Recusar os termos de serviço e nunca mais pode jogar! Oh meu Deus! Minha base de per... Vagabundo? Assim ó... Tu não precisava já chegar assim me dando um chute na cara com... Né... Eu sei! Eu já sei! Tu não... Eu quero fugir da minha realidade quando eu jogo videogames! Então a gente não vai ser vagabundo! Nova classe! Filho da puta! Guerreiro! Herói! Bandido! Astrólogo! Eu vou chegar pros inimigos! Chega aí! Eu vou fazer teu mapa astral! Mano, não! Não! Não, velho! Não! Tá ligado que eu posso pegar astrólogo e recriar o Olavo de Carvalho agora, né? Tem até astro... Tem... Já tem astrólogo! Dizem... Não, meu! Que hora tu nasceu! Profeta! Samurai! Foda! Prisioneiro! Confessor! O miserável! Caralho, velho! Ah... Eu adorei a tanguinha desse jogo! Gente, que classe... Que classe que eu pego! Dizem... Chamada alcoólatra! Vim vogal do dragão! Metei um barro de fogo! Foda! Dá pra ser engineer! Cadê o spy? Vagabundo versus miserável! É! Eu tô assim, ó! Eu... Foi o... Foi os dois que eu mais me identifiquei! Montar sentry spa! 2,80 por hora! Tá! A gente tem que levar em consideração que eu vou fazer a... A build de usar... O maior pau que eu encontrar! Então... Ah... Provavelmente... Eu deveria pegar miserável, né? Prisioneiro porque o Ronaldo tem um busto de um bronze! É! É! Já tem o Cristiano Ronaldo pronto aí! O vagabundo parece ser o mais genérico, mas parece ser meio chato também! Guerreiro também! Não sei! Não sei! Mas eu preciso de um que começa com força, provavelmente! Então guerreiro, talvez... Vagabundo! Vagabundo! Corpo A ou Corpo B? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um... Um corpo humano? O que que Bart tá fazendo? Ah, ele tá subindo o box da cama, ok! Ah... Tipo A? Ok! Nome! Tá! Olha só esse FPS! Pera aí, deixa eu... Ah, pera aí! Deixa eu fazer uma coisa! O... Acho que o filtro do Dark Souls tá ligado ainda! É, o filtro do Dark Souls tá ligado! Ah, tá! Eu acho que a gente não precisa desse filtro! Uau! Ok! É, eu... Eu clareei um monte o Dark Souls, hein! Os dois gêneros! A e B! É, eu tenho... Ok! Bastante vitalidade! Ok! Bastante força! Bastante destreza! Que é basicamente o que eu preciso! Eu tenho que clicar no jogo! Ahn... Tá! Modelo base! Aham! Olha só! A carinha... A carinha do Dom Ramon! Aparência detalhada! Idade! Jovem! Maduro! Ou idoso! Hum... Tá! Aí a... A pergunta é... A gente tenta fazer o seu Madruga agora... Mesmo? Ou a gente faz... O... O real Madruga? Quanto menos inteligência e fé menor! É! Olha aí, ó! Tá! Eu quero ver o raba! Eu quero ver a raba! Aham! É! É! Tá... Tá ok! Tá ok! Tá ok! Ah! Eu adoro que tem a... A... Tem aquela coisinha que a bunda faz! Que ela vem assim... Daí ela dá uma entradinha e daí ela sai... Olha só! É uma bunda! É uma bunda! Bela bunda! 9 barra 10! Filho do Dark Madruga! Tá! Então a gente tenta fazer o... 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 O seu Madruga mesmo! Tá! O seu Madruga é um... É um... Um homem maduro! Eu... Eu posso ouvir a voz? A mostra! X! Não era isso que eu esperava! Não era isso que eu esperava! Mas eu fico feliz que eu posso fazer! Eu gostei dessa! É bem musical! Cor de pele! O... Ah, uau! É! Tem realmente... Tem todas as tonalidades aí! Ok! Eu posso ter saído diretamente de um vulcão? Ou eu posso tá... Coberto de tinta! Tá! Qual é a cor do seu Madruga? Bitbox! Tá ok! Alterar a rosca! Ah! Agora sim! Nossa! Olha esses gráficos, gente! Essa... Tá aqui... Tá aqui os... Os cinquenta gigas! Tá! Na live tá um pouquinho mais escuro! Beige dois, eu acho! É! É! Por aí! Hum... Oh meu Deus do céu! Eu quero subir só um pouquinho! Um pouquinho! Como é que... Agora sim! Com! Sem! Com! É! Um pouquinho! Um pouquinho mais claro! Ah! Tá! Eu deveria abrir uma foto do Dom Ramon, né? Tá! Dom Ramon! Vamo lá! Aqui! Acredito que foi essa foto que eu... Usei da outra vez! Tá! Ahn... Cabelo! Cabelo 10! Aham! Ah! Ele me dá a preview do cabelo! Olha só que legal! Ahn... Tá! Cabelo do Dom Ramon é mais ondulado que isso! Mas eu gostei... Oh! Ah! Meu Deus do céu! Quiz! Agora! Pergunta! Esse é o vocalista! De qual banda emo? Pega Ratão! É todos! Esse aqui é o vocalista! De qual banda de Power Metal dos anos 80? Ok! 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 Tá! É! A gente não tem... Nada muito ondulado! Então esse... Esse Dark Madruga... Esse Seu Madruga vai ter um... Cabelo... Esse é muito longo pro... Dom Ramon! Então ele vai ter um cabelo mais liso! Acho que isso aqui tá aceitável! Cor do cabelo! Preto com uma noite! Brilho? No cabelo? Suave? Tá! Eu posso ir com o mouse? Eu posso! Ok! Uou! Eu posso ter o cabelo mais oleoso do país! Gostei! Tonalidade das raízes? Jogo! Não dá nem pra ver isso! Sei lá! Deixa escura! Fios grisalhos! Esparços ou abundantes? Ó! Eu vou dizer um pouquinho... Um pouquinho, 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 pouquinho! Ok! Vamos lá! Sobrancelhas! Vamos tirar essa face do meio da cabeça dele! Vamos espalhar essa face... Vamos espalhar esse rosto pela cabeça! Ahn... Don Ramon, como é que são as suas sobrancelhas? Tu tem sobrancelhas grossas! Aham! Tá! É que eu também tô jogando tudo bem! Compreensível! Ahn... Não! Não é tão alta na ponta! Não! Não é uma monocelha também! E essa aqui é muito desenhadinha! Ahn... Talvez essa aqui! Acho que é essa aqui! Cor do cabelo, é! Ahn... Tá! Eu mudei de ideia com o cabelo! Eu não gosto demais dele tão oleoso assim! Deixa... Deixa um pouquinho menos! Um pouquinho menos! Ok! Ele tem a cara... Hum... 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 Tá! Pelo facial! Agora! Esse... Pera! Ah! Tem que terminar de ajustar as sobrancelhas, né? Ahn... Tonalidade... Fios grisários... Ah! Não tem muita posição das sobrancelhas! Tonalidade das raízes... Combinar cabelo! É! Fios grisários, combinar cabelo! Ok! Pelo facial! Barba! Sim! Sim! Uh! Tem dois bigodes! Uh! Tem dois bigodes! É esse! É esse! Temos! 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 Ok! Ternalidade dos grisários! Barba por fazer! Não! O seu madruga... O seu madruga... Se... Depila muito bem! Tá! Eu tô... Ajustar... Ah! Estrutura da face! Aqui! Equilíbrio facial! Oh! Meu Deus do céu! Dá pra... Dá pra fazer harmonização facial! O tamanho do nariz! Mas... Oh! Uh! Uh! Ah! Eu amassei a cara dele! Uh! 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 Nossa Senhora! Uh! Uh! Ok! A gente chegou na parte boa! Uh! 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 Era isso que tu queria, né, Dani? Uh! 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 Caralho! Isso tá muito bom! Não é o seu madruga! Mas tá muito bom! Uh! Meu Deus! Caralho, velho! Nariz, testa! Oh! Oh! Isso faz coisas que eu não entendo! Faz o Mr. L! Agora é o Luigi! Meu Deus do céu, velho! Tá! Pera aí! Não! Não descarta as mudanças! Isso tá... Isso tá incrível! Tá! Vamos... Tá! Acho que a altura dos olhos tá... Acho que pode ser um pouquinho mais... De cima... Que é alinhado com a parte de cima das orelhas... Tamanho dos olhos... Acho que assim tá o queimando... Oh! 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 Belisca essa cara! Belisca esse homem! Ok! Espaçamento dos olhos... Isso a gente tem que aumentar um pouco! Oh! Meu Deus! Isso estica os olhos dele! Por que isso estica os olhos? Eu só queria botar eles mais pra fora! Não queria esticar eles! Ok! Ahn... Arcada supraciliar! Que porra é essa? Fiz eu ser uma druida do desenho! Olha! Tô aceitando! Ahn... Testa glabela! Profundidade da testa! Oh! Meu Deus do céu! Tá! Isso provavelmente eu deveria ver assim! Ah! Ahn... Ahn... Ele é de bom... Ahn... 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 Senhoritas! Tá! Sei lá! Deixa eu ir... Protuzão na testa! Vai pra fora! Como é que é? Me vê uma foto do... De perfil... Do seu madruga! A testa dele parece mais redondinha mesmo! Altura da ponte nasal! Caralho! Ahn... Ahn... É... Não... Acho que assim tá ok... Eu queria afastar essas... Sobrancelhas também pra... Isso... Ahn... 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 Oh! Ahn... 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 Por que que eu não consigo aumentar a parte de baixo do nariz? Eu tenho que trocar o modelo de nariz? Pera aí... Olhos... Tamanho da íris direita... Meu Deus do céu... Tu não precisa... Me dar tantas opções, jogo... Oh não... Oh não! Oh não! Você... Você entra num beco... E o seu madruga te vê... Cor da íris de... Qual é a cor dos olhos do Seu Madruga? É azul? Verde? Seu Madruga de lado dá como primeiro... Ah, boa, boa. Ahn... É um... É claro, né? É claro. É um verde... Não, assim. É um verde assim, talvez. Nebulosidade? Eu não quero o olho dele nebuloso. Ahn... Por que que eu não posso... Mudar... O formato do olho dele? Ahn... Eu acho que isso vai mudar tudo que eu fiz. Ahn... E cadê a parte pra eu... Afastar as sobrancelhas dele, que nem eu fiz com os olhos? Assim, esse jogo tem umas... Ele tomou umas decisões muito interessantes do que que ele deixa eu editar. Tem... É olho preto, aparentemente. Eu tô olhando pra uma foto dele agora e o olho dele definitivamente não é preto. Parece... Parece verde pra mim. Narinas? Ângulo das narinas. Hã? Ó! Hã? 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 Eu posso transformar ele no Shrek? Por que que isso altera toda a estrutura facial? Tá, ele tem um nariz Mais largo Assim Um pouquinho mais Aí Ah Ah, meu Que saco que não dá pra Não dá pra mudar a posição Elas vão ficar aí pra sempre Se eu afastasse mais os olhos Elas vão ficar ali também Completamente longe Dos olhos Aff Ah Não tem nenhum lugar pra alterar A posição da sobrancinha Como assim, velho? Por que tu não deixou alterar a posição das sobrancinhas? Agora eu tô achando os olhos dele Muito afastados agora É que eu mexo em alguma coisa E daí muda as outras coisas que eu mexi E daí eu tenho que mexer de novo Melhor parte do jogo Foda-se É só editar o Ficar brincando com o editor de personagem Não, não narinas Ponte nasal Posição do nariz É, ok Tá Você pode deixar onde tava Ângulo do nariz Eu mexi isso É, não Acho que tá Peraí Eu estou descobrindo que eu não sou bom Em recriar pessoas em editores de personagem Vamos ver Altura das maçãs do rosto Altas Ele tá tipo Tu chega pro Tu chega em casa O seu madruga é o teu pai E daí ele te pergunta E aí filho Foi bem na prova hoje Tu fala sim pai E daí E daí ele Hum Tem que abaixar as maçãs É, eu tenho que Eu tenho que encolher essas bochechas Bochechas Zero Protusão Oh 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 não Oh não Oh não Oh não Oh Ele tá muito grande não Tá um pouco Mas eu não sei como diminuir eles Ah Peraí Oh Pior que ele tem isso bem pra fora na real É Aham Ok Tá Vamos arrumar Esse queixo Porque se uma coisa O seu madruga tem é queixo Posição da ponta do queixo Aham É Tá Comprimento do queixo Hum Aham Sim Longo Protusão do queixo Grande Ah não tão grande Profundidade do queixo Oh Oh não Ele chupou a cara dele inteira Hum 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 Ó Ó Ó Ah é Aqui a gente tá chegando a lugares Aqui a gente tá indo a lugares Peraí Ó Altura do queixo Ah Agora Agora eu tô começando a ver Como que os caras fizeram o Giga Shad No O Giga Shad Nesse criador de personagem Altura do queixo Sim Largo Largo Queixo largo Tá Ah tá Ele não é tão apontado pra 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 fora Eu quero diminuir essa Ponta Comprimento É Comprimento Ok Ah Aqui 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 Uau Está Muito Muito estranho Não tem costeleta Não Ah Mas ele não tem costeleta São Madruga Não tem costeletas Ele tem a cara Muito bem raspada Exceto O grande bigode Claro que tem Pô Eu tô olhando uma foto Dele agora E ele não tem Costeletas Costeletas esquisitinha Eu não tô vendo Mandíbula Ah Tem Ah sim Tem queixo e mandíbula Claro Largura O que que isso faz Tá Aham Aham É Mais ou menos Por aqui Eu diria Ele tem uma mandíbula Bem larga Eu não gosto como o queixo dele Tá tão enterrado Contorno Contorno O Isso faz coisas Por que que isso mexe os olhos? Meu Deus Meu Deus do céu Não sei que nem descendo O qual tem um milhão de coisas Para acostumar Porém Não tem um milhão de coisas Que você precisa Para criar um personagem Chad Slider Achamos Labios Formato do labio Aberto Eu posso abrir a boca dele Eu posso abrir a boca De ser madruga Expressão da boca Triste ou feliz? Eu não quero uma madruga triste Prienchimento do labio Pequeno Tamanho do labio Agora ele chupou um limão Meu Deus Ele tá muito apavorado aqui Olha o link que mandei Essas eram as costeletes Que eu tava falando Que? Ah? Onde? Ah? Que? Ah? Que? Ah? Não recebi link nenhum Ah, não Pera Tonsura Fino Lábios finos Isso é o que eu tô pensando Ah, meu Deus Deixa eu onde tava Ah, esse link Ah, tá Tem uma mini costeleta ali O que aconteceu com o jogo? Ok, voltou Tá, a boca tá ok Lábios Ah, era só lábios Tem a boca ainda Lábios não fazem parte da boca Evidentemente Ah, deixa eu onde tá Ângulo da boca Ah, oclusão? Eu não sei que palavras são essas Deixa eu onde tava Posição da boca Pra baixo ou pra cima Pra baixo ou pra cima Isso não tá mudando a posição da boca Na cara Na cara Tu não tá botando ela mais pra baixo Mais pra cima Tu tá mentindo pra mim Hum Ele tem a boca bem larga Distância entre boca e queixo Oh Aham É não Ele tem bastante Ele tem bastante queixo Ele tem bastante queixo Tá Ah, eu quero editar as bochechas agora Que eu mexi em outras coisas Uau Isso muda Isso muda Toda a cara Isso muda Absolutamente Toda a cara 9 e meia Desculpa, Rafa Eu tô fazendo uma coisa importante aqui Ups As narinas tinham que ser maiores Mas não assim Assim muda a cara inteira Ah, velho Esse editor Esse editor é estranho Tu muda uma coisa e muda todas as outras Eu não gosto disso Ah, mãe dos olhos Diminui Eu gosto que não dá pra mudar o formato do olho também Os olhos do... Os olhos do Samadrugas são mais redondos que isso Mas não dá pra mudar? Se alguém pedir esse desenho justo no momento que vai terminar a madruga Eu desliguei exatamente pra isso Eu ainda não sei que porra é essa Eu posso deixar ele mais preocupado? A gente quer um madruga preocupado Ele tá numa situação bem complicada A gente quer uma madruga triste? Eu não E uma madruga brabo Madruga brabo E vai ficar muito estranho Por que tu acha? Parece normal pra mim Por que ele me traz vibes Sonic assim? Gente, eu não sei Não sei, sabe? Acho que eu não sou muito bom nisso Por que eu não posso mudar o formato do olho? Isso é tão estúpido Eu não tava preparado pra isso Eu não tava preparado pra isso Eu não tava preparado por isso E dá pra ser assimétrico Dá pra ser assimétrico A gente pode botar só um olho Ele tem um olho de vidro, gente Ele tem um olho de vidro Tá? É normal Às vezes sai do lugar Cílios Os maiores, por favor Cabelo, facial, sobrancelhas, cabelo É, gente Eu não sei se eu vou conseguir Delineador Delineador? Claro Ah, eu faço delineador melhor que isso Esse poderia ser o Dark Madruga Esse é o Dark Madruga de verdade Põe só um pouquinho Só pra deixar Deixar um pouquinho pro lado Só Tatuagem Que tatuagens que o O Seu Madruga tem Ah, não Eu não quero um Seu Madruga Seu Madruga com Experiência de trabalho De trabalho De batalha Tatuagem A gente coloca o Seu Madruga Num culto? Tá, mas Mas Tá, mas Espera aí Tá, mas Espera aí E se o Seu Madruga Tem um terceiro olho Que ele esconde Embaixo do chapéu Fica escondido Embaixo do chapéu E aí ninguém vê Oh E ele gira Ele faz Ok Tapa olho Gente, posso Tapa olho No Que tá torto A gente sabe Que tá lá Só tem esse olho Sim Não tem Eu não consigo Mudar o olho O modelo do olho Ó Se eu vou em olhos Ele só me dá Tipo Tamanho, cor Nebulosidade E posição Ele não deixa eu mudar O modelo Da De olho Formato Rosto semelhante E se eu apertar Rosto semelhante Até ele me dar Um que é igual Ao Seu Madruga Eu não consigo editar As orelhas Também Não sei, gente Acho que isso é o mais Tapa os dois olhos Então Deixa só a tatuagem Peraí Tapa os dois I pretend I do not see Não, eu quero ver Os belíssimos olhos Do Seu Madruga Tá Isso também não é O Seu Madruga Ok Eu não consegui fazer O Seu Madruga No Dark Souls E eu Argumentaria Que eu também não consegui No Elden Ring Uma pessoa mais competente Que eu Talvez Poderia Mas eu não Eu não sei se eu vou conseguir O queixo tá muito pontudo Peraí Não, não é isso Não é isso que eu quero não Não, não é isso que eu quero não também Tá 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 Não, não, não Não deveria ter isso aqui Ele deveria ser Tipo uma linha reta Até o queixo Tô tentando achar Qual é o que faz isso Tá Tá na mandíbula Não 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 Bom Se eu fizer isso E daí ajustar outra coisa É, não sei não Não sei não Deus ajuda O Seu Madruga É, gente Eu não sei Não sei não sei Eu nunca fui bom em criador de personagem Acho que Não é o Seu Madruga Mas Vai ter que ser Alterar rosto e cabelo Alterar corpo Ah meu Deus do céu Tem mais Ah, tem mais Meu Deus do céu Pera aí O que que é baú? Ah Ah, é tudo É tudo Sim Doming Pequeno Sim Braços Grandes Sim Pernas Grandes Sim Por que que aumentou o baú Não Sai daqui Ah, ele Ah, é um desses É um desses Musculatura Padrão Musculoso Oh meu Deus do céu Esse é um Seu Madruga Que vai te quebrar no pau Do manhã É o Mr. Manhana É o Mr. Manhana Cor dos pelos corporais Oh não Por favor não 3% de cordura corporal Foda-se Caralho Bom, definitivamente vou salvar esses favoritos Ok Tá Acho que é isso aí Ó Olha ele aí Origem vagabundo Recordação Medalhão de âmbar Cadê a chave mestra? Chave de... Tem uma chave Duas chaves de pedra e formato de espadas Quebram os selos de estátuas de demônios Mas só pode ser usado uma vez Foda Tá, pera aí Medalhão de âmbar carmesim Medalhão encrustado com âmbar carmesim Aumenta os PV máximos Ok Tudo isso pra gente ver nada É É por isso que tu faz Por isso que tu gasta duas horas em criador de personagem Pra tapar ele todo Runa das terras O ouro da graça Brilhando no olhar As pessoas das terras intermedias Pra ganhar muitas runas Caralho, hein Tem a obrigação de jogar pelado agora Interprete como preferir Semente dourada Uma semente dourada trazida pela maioria das terras intermedias Dizem que ela reforça frascos sagrados Uh, isso é pra melhorar meus estos? Semente pequenos gônios diminuídos Dizem que as cinzas guardam espíritos Três estranhos pode achar Que de alguma forma Se conserva sozinha Seguinte percebe Se não me sabe Chave espada Aham Ramo encantado Eu li remo encantado E daí eu fiquei tipo Vou navegar Cinco ranos sagrados Que é o poder sedutor Dizem terem se originados Camarão cozido Aí pode levar um camarãozinho Pra nossa aventura Foda Apesar de xabiri Xabiri Apesar de xabiri Retrato enlouquecido De um nobre cujos olhos foram arrancados Atrair a agressividade dos inimigos Eu não quero isso Tô pensando no medalhão Que me dá mais vida, né? Parece bom Camarão com pão Interprete Porque eu entro pro novo Aham Sei lá Vamos, vamos, vamos Dar mais vida Ah, sim Que bom que eu posso Ver ele de novo É isso? Ah, a gente não botou Um nome pra ele Tá Esse é o Esse é o Mister Manhana Ué Ah, é É o Mister Manhana Porque eu tô Extremamente inclinado A chamar ele De Mister Manhana Dom Manhana Dom Manhana Oi, Bart Tu quer ver o Dom Manhana? Que definitivamente Não é o Seu Madruga Olha ele ali Ele tá todo coberto agora Então não dá pra ver a cara dele Mas Tu entende Ok, gente Agora vamos Entra Texto inclui caracteres Não suportados Não Não Censuraram o nome dele Censuraram o Dom Manhana Ah, meu Ah, vai tomar no cu O jogo bosta 0 barra 10 Tá, vamos escrever errado Dom Manhana Jogo tosco O jogo não Não tanca um tio, velho Ele não O jogo não Tanca tio 50 gigas E o jogo não Tanca um tio Ok Terminar Sim Dom Manhana Vai nascer Para continuar O legado Do Dark Madruga Será que esse O jogo vai estar muito alto A música na tela inicial Tava bem alta Deveria permitir Até emoji no nome Sim Sim Quanto tempo Até uma pessoa Conseguir colocar um emoji No nome De verdade Nos documentos Quanto tempo Até isso acontecer Oh, peraí Plot, gente Plot, gurizada Aham Três anos Eu ia dizer cinco Meu Deus do céu Esse cara tem menos gordura corporal Do que o Dom Manhana É, meu Tem que usar lubrificante Tá ligado Senão Senão tu destroça o anel Aham Bye followers Gibi followers Gibi followers Oh Olá Rainha Marica Rainha Marica Rainha Marica Não precisa xingar ela Tá ligado Ah, isso parece doer Godwin Godwin O dourado Ok Quem? Gandalf? Aham Anel Pristino Anel Pristino Aqui Ok Nenhum Lorde saiu vitorioso Oh meu Deus Que espada grande Oh essa é maior A minha é maior A tua é longa A minha é grossa A vida é tipo o Claudio e o Sephiroth Lembra? Não sei inglês Mas tem legenda em português Oh 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 A chamada long-lost grace Ele fala para nós todos. Fora Lua, o mestre da terra ruim. O mestre brilhante, o marido brilhante. O medo, a companhia de morte. Aham Comentor destrua-me? Ah, eu adorei ele? Ah, ele sabe tudo Bah, esse aí era um saco na escola, com certeza Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô animado Parte, lançou o jogo Fechou! O jogo crashou! Boa, muito bom jogo, excelente jogo 10 barra 10, uau, valeu Valeu os 250 reais E os 50 gigas do meu computador Pra assistir essa Uma Cutscene Uau, muito, muito legal FromSoftware Vocês realmente se superaram com esse Meus parabéns Meus parabéns, assim ó, vocês arrasaram Arrasaram, assim ó Eu posso mandar isso Pra speedrun.com Assim ó, terminei o jogo Aí ó Deu Tudo certo Mano, vai tomar no cu, velho Só vai tomar no cu, tá ligado? Não Não porque você gastou 45 minutos O cara não é de personagem Ah porra Droga É, tá, ok Pô, não ter sido selecionado no menu de configurações Ah, eu me pergunto por que será que não foi selecionado no menu antes de fechar o jogo Uau, por que será né? Pô, eu devia ter, realmente foi falta de consideração da minha parte não fechar o jogo Ah, do menu Nossa, é verdade Me desculpa Eu vou fechar ele do jeito certo na próxima Filho da puta Falta Tô com o professor Que só pode jogar uma hora Ah, a gente tem que assistir o cutscene de novo Não, tá, beleza A gente já viu essa Ok, no, o anel Beleza Veio mensagem, ok Ah, ok, ok Uh, olha esse frame rate Uou Eu não gosto que Ahn, não tá os botões do, do, do controle do Playstation 4 Veneri, o anel, o pristino Versões 9, 9, 9, 9 Isso é uma boa mensagem Oh, ok, tá Como é que eu... Não, isso é o mapa Ok Caralho, tem um mapa Ahn, olha só gente, tem um mapa Como é que é, onde é que eu abro o menu de... Onde é que eu abro o menu de ações? Ah, gestos Cadê o meu... Trocar Aí sim Aí sim Faz o anel Ok Muito bom, muito bom Ah, uau Já começou bem Oh Ah, tem um botão de pulo Ah, ok Assim corre Ahn Rola Ah, uso o item de baixo Eu imagino E aqui... Y faz o que? Só mostra os status? Ok Veneiro Imaculado Veneiro Imaculado Tu não manda em mim Tá, tá, tá Pera Aqui, vamos... Aham, vamos se respeitar Menu de equipamento Aham Vamos se respeitar? Agora sim Isso Isso, aí sim Aí sim Vai lá Ah, tá Ah, tá É sempre Y pra interagir com as coisas Tem svaro ali no chão Pau Onde? O olho secreto Do... 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 do manhã, né? Olha esse homem Olha esse homem Que homem? Capela da antecipação Isso é coisa de gente que morreu? É, isso é coisa de gente que morreu Como um sonho Uau Vai ter um Que há janel pristindo Tá, vai ter algum Take the plunge, you won't die Venere o céu limpo Eu gosto disso Eu gosto desse jogo Se mata por acharem que tem armadilha Não, tô de boa, tô de boa Vamos lá, gente, vamos lá O que é isso? Busque fruta Será que é Hoje é dia de feira? Ó Caminho oculto é diferente Seus arrombados, vocês mentiram pra mim Mas já começou esse jogo com o pessoal mentindo, tá ligado? Pá, vai tomar no cu Eu não acredito nisso Tentando fazer o M do MC Mas meus braços não dobram Ó, que que é isso? Meu Deus, eu sou tanto de mancha de sangue Vai, meu, pula também Por que sempre infortunio? Excelente pergunta Vamos lá Meu Deus, tem muita mensagem Ponte? Seria isso? Isso é uma ponte Não esperava ponte Flor Ah, flor Meu Deus do céu Ok Meu Deus do céu Isso é tudo Eu não vou ler essas mensagens tudo Ok, eu tenho que lembrar que tem um botão pra pular agora Olha só que legal Olha só que legal Praticamente Mario isso aqui Claro Ah, tá Esse aqui faz isso Dá pra se agachar Oh Se escreve mentiroso adiante do nada Ok Tente morte Ah, boa dica Vou tentar Inimigo forte adiante Ah, o primeiro do jogo? Legal Tente dedos Mas buraco Você está pronto? Nasci Boa sorte Oh Ok Vamos lá Sai pra lá, meu Quer brigar? Quer brigar? Vamos brigar Vamos brigar Vem Chega aí Chega aí Ah 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 Ah, eu acho que eu morri Try finger but whole Sim Olá, eu gosto de dinheiro Oh Tá muito alto o som do jogo Eu sinto que o som do jogo tá alto Pra vocês Morte é só o começo É, eu imaginei Tu sempre morre no começo do jogo Será que vai crashar de novo? Não, tá carregando Alô? 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 Ah É Lá vem Olha só esse Cusão gostoso Do Do Manhã Ah Sim Devia ter tentado o dedo mais buraco Ah Porra, verdade Esqueci do dedo Espero que ninguém pegue o meu agora Tá focando na minha mão Quem é que vai Oh Pocotó Enguinha Pocotó Ah É um cavalo com chifre Ok Tem aquele bolo, sabe Ele tem alguns bolos Ok Cabalo homossexual Delas montanhas Pô, ele tem chifre Ele é no mínimo corno É o nome do jogo Ela falou o nome do jogo Ah A lei áurea Oi Que que a lei áurea tem a ver Uau, sorte que eu não desmaiei com a cara na água Senão Provavelmente ia me afogar Perna de espaguete Perna de espaguete Adoro quando fala o nome do jogo Tipo em Mario É, tem alguns Tem alguns que a princesa mete um Mario O que que você está fazendo atrás da caixa de som? Oh Frasco de lágrimas Ok Frasco de lágrimas Cerulhas Oh, ok Aham Posso trocar entre as duas Uma Eu imagino que o set para a vida Esse aqui é para a mana Ok Aparar Que que é aparar Porque sempre derrota Ah, meu Espera Gruta de sabedoria está aqui embaixo Ah, olha só Ah, uau Ah, tudo bom, meu? Mergulhe Aprendizado não é menos Ah, ok Eu já ia mergulhar no furico Seu sangue de guerreiro E tá, eu posso relem... E o meu sangue latino Eu relembro esse também Meu sangue latino Não consegue escrever uma mensagem ainda Eu não sei como é que faz isso Oh 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 Tá, pera O cara falou para eu mergulhar lá Ah, tem um índio ali Oh Eu vou pular Que nem Que nem no Pokémon Legends Que nem no Legends Ah, porra Ah, tem outro item lá Ah, eu quero essas coisas Interface? Oi Que? Ah, ok, tá Y mostra a interface Uau, tá escuro, né? Hum Tá bem Eu imagino que dê para escrever coisa já Se já tem todo mundo lançando mensagem aí E aí, meu? Vai, vai lá, cara Vai, vai, vai na fé Vai na fé Confia Tomei dano? Nem tomei dano Sentiram essa? Busque buraco Então ofereça semente Claro Oh Locais de graça Uau, eu não preciso pagar por esse Quantas vezes eu vou atravessar o chão e morrer Não, meu Esse jogo Cliquei em nove Eu me peço de certo Descansar Não, não, não Purificar quaisquer Malezas Mazeelas Malezas Antes de seus fratos segredos São preenchidos Ah, pode A luz converge Ok Parece familiar Toca a graça KKKKK Achamos a graça Nova contagem de morte Ah, verdade, verdade Eu tenho que Eu tenho que atualizar o O Nightbot Peraí Acho que eu consigo fazer isso rapidão Peraí, 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 peraí Comandos Custom Ahn Editar Não morreu Ok Count Zero Submit Ok Contagem de mortes Está atualizada Ok Ah, eu posso passar a hora também Bala Bala Olá Amigo ou inimigo? Moço Moço Ah, as tuas costas estão tortas, meu Deixa eu te ajudar Aê, assim, ó Tem que endireitar essa coluna, meu Senão vai dar ruim Adiante na vida Ah, o lá E aí, meu Ah, eu ia baixar um pouco o som do jogo Peraí Sistema Som Mostrar sangue Ah, sim, por favor Eu quero Onde é que é o som? Volume Principal Ok Vamos ver agora Ó, defendendo Sim, meu Tô ligado Que doido Um Um jogo Souls Com tutorial Esquiva Bom, tecnicamente a gente morreu uma vez já, né Então eu deveria botar mais uma morte Ah, tem algum mod on aí Pra Pra botar Uma morte A Pepe A Pepe tá jogando Olá Ih, meu Ah Que isso Que que eu te fiz Que rude Ah, o outro cara tá brigando na flecha com o cara Boa, boa, boa Adquiri matriário Oh Posso pegar florzinha Eu posso colher flor Oh Ah, ótimo Vamos lá Pega isso aqui Fruta de roa Massa Olá, amigo E aí, brother Ah, não Cada mão pode ser equipada em até três armas Aqui pra gente Cada mão pode ser equipada em até três armas? Meu Deus Aí, ó Tá funcionando Obrigado, Pepe Como é que eu equipo três armas em cada mão? Eu só consigo segurar uma Vai, meu Com licença Com licença Combate emocionante Combate emocionante em Elden Ring Três opções Ah, sim Mas eu queria Eu queria equipar três bigornas no palito Em cada mão Por que sempre segurar com duas mãos? Como é que era? Ah, eu não vi Eu não li o tutorial de segurar com duas mãos Qual que era o botão? Oh, ok Esse é o ataque pesado Tá, certo Ah Era Era Y pra Pra trocar pra Oh O que que eu fiz? O que que é isso? O que que é isso? Oh, meu Deus Oh, da onde eu tirei isso? Como é que eu seguro com duas mãos? Ah É, ok Eu tenho isso, então Beleza Vou sair Acho que eu não tô absolutamente nada bem E depois Oh, Dani Que pena Sinto muito que tu não tá bem hoje Mas melhora, tá? Fica bem Beijo, beijo Boa noite Descansa Toma essa Putuca eles Putuca eles Ah, que bom O meu controle não para de vibrar nesse jogo também Joia Pode parar, por favor Boa sorte adiante Muito obrigado Olá Ah, é tu que tava atirando em mim antes Arrombado Aê, parou Oh Agora tu se fudeu Porque eu tenho uma arma longa Ha Ia E eu te cutuco Trouxa Só Aprender a parar de ser trouxa Um vibradora, é A pena que eu não Não consigo enfiar o controle inteiro no cu Armas tem habilidades especiais O ataque poderoso é feito Usar elas com somente PF Left trigger habilidade Ok Left trigger Isso não é habilidade Isso é só um Um parry Tá vendo, perfeito Olha só quem diria gente Elden Ring também é um jogo fácil Tem um spin to win com dois Eu não sei como equipar a arma com as duas mãos Eu não li Oh Agachadinho Agacha Vem agachado Vem agachado Vem agachado Ó, ele fez um spin Eu não sei como é que faz isso É, eu não sei não Dinheiro na mão, calcinha no chão Tem filtro Não, escrever mensagem nesse jogo é só com as... Ah, ele te dá palavras Pra... Pra tu combinar Que nem no... Que nem Pokémon Não dá pra escrever Escrever Ok, isso não foi um Segura Y e usa o D-pad Abrir mão de todas as runas para retornar hoje no... Não Eu não... Eu não... Não é isso que eu queria Quebra de postura... Tá, tá beleza meu Uau, eu consigo cutucar eles várias vezes Ok Y mais R1 ou L1 Ah, boa, boa, boa Vamos ver se tem um spin de win É, não Eu giro só um pouquinho Boa Estacas de marica Almover você volta na mesa no último local de graça Tive uma estátua de marica Pera de mim Você pode escolher voltar pra lá Ah, legal Massa Ah, eu interajo com ela de alguma forma Ou... Não Ok Oh, vai ter um boss aqui Travessar a ilícita Vamos lá Soldado de Godric Tu tá com a... Ah não, tu tá com a espadão Ok Contra-ataques defensivo Aham Contra-ataque imediatamente pode Porque é um ataque inimigo Ah, sim, 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 sim Pode crer Calma lá, tio Calma lá, tio Sai pra lá que eu vou te cutucar, hein Minha arma é mais comprida Chupa essa Inimigo derrubado É Eu ganho alguma coisa com isso? A espada dele, talvez? Não? Não, nada Ok Chega correndo no spin to win Todo mundo Eu não sei fazer spin to win Não dá pra fazer Ih, ó Uh, será que tem ataque pulando? Oh, foda Oh, foda E se eu fizer... Massa Massa Aham Eu fiz? Ah, sim Isso aqui Não, pera Pera aí Ah, tem, tem, tem Olha só, tem também O que que é isso? Ah, agora eu tô aqui em cima Oh Força Muito obrigado Força, guerreiro Ok, tá Isso foi tudo só pra pegar esse gesto? Foi só pra pegar o gesto? Ok Beleza Tá Tem algum... É, eu ia dizer Tem outro local de graça aqui Toca a graça KKKKK Que engraçado Ah, a gente achou a graça perdida Olha só Não que eu tivesse perdido a graça Em algum momento Ah, eu uso o dedo enrolado Do maculado Pra escrever um sinal de vocação dourado Decipadora de dedos Ahm Ok Obrigado, eu acho Ah, essa aqui não dá pra atravessar Beleza Quem, quem, quem vem Quem vem, quem vem Tá, esse é o elevador Hum Vai Elevador Ui Ah, nossa Eu fico todo cortado? Ah, nossa Ah, eu sou o coronga Que que houve? O cara cortou minha bochecha Me transformou no pichula Hood Item, seria isso? Não tem item aqui Me enganou Ah, tô sendo troslado Por todo mundo nesse jogo Ó, virou God of War Olha Uh Aí sim, hein É Parei de luz da frente Num lugar aleatório Ó, achei uma graça perdida Orientação da graça Existe para entrar uma classe Que é o local incorreto Ok Alguns locais da graça Retenha esse poder Seus raios da graça Não te quero pra caminho Ótimo Pra eu saber o que eu tenho que fazer Já que Não tem 200 mil pessoas Que já terminaram esse jogo Pra me dizer onde eu tenho que ir Só gameplay de jogo cinza no canal Tu acha isso cinza? Tá bem colorido pra mim Frascos Adicionar carga aos frascos Oi? Reabastecida para o frasco Distribuir a carga O que? Usar uma semente dourada Para aumentar seu número de uso De frascos Ah Usar a minha zero Já fizeram isso Sim A gente passou por uma E o cara falou tipo Ah A parede ilusória é a frente E daí era só uma parede O que é isso? O que é isso? Pedra de invocação Em cada área você encontra Efigies de mártires Essas efigies são pedras de invocação Seria Mais fácil Se o cara vai jogar Viscos de invocação Hosts de cooperativos Criados com pequenos Efigies de invocação Tá Ok Ah Eles já Eles já consertaram o bagulho Do pessoal Que tava Conseguindo tipo Hackear o teu computador Usando o bagulho de multiplayer Do Dark Souls 3 E do Elden Ring Eles consertaram isso? Olá Passarinhos Ah Eu afugentei eles Ah Aqueles lá não parecem tão legais Ah Beleza Tá Eu imagino que aquilo ali É o bagulho me mostrando Pra onde eu tenho que ir Tá Ah Tem uma pessoa ali agora Oi pessoa O mapa Ah Até não acreditar em quando foi real Além do terreno Você pode usar o mapa Não Você for uma senhora Você pode usar o mapa Pede a instrução pela estrada Você também pode usar o mapa Para colocar faróis de luz Que servem como marcadores Na medida que você explora Joia Waypoints Gosto Olá Olhe no meu olho Quais deles Qual deles Aí você decide Agora eu tô achando o jogo um pouco baixo demais Morreu no esquecimento Putz É foda né Tá É só isso Ah Ok Tinha uma entrevista de emprego hoje Pra monitor num curso Não sei se soubeu não Que massa Espero que tenha ido bem O Aloysio que caiu da cama Espero que tenha ido bem Eric Torcendo aqui Aham Aham Tá Sim De fato a resposta É Seguir Vamos falar De seguir Aham Tá Joia Valeu Ah Tá Ele só tipo Aponta né É pra cá Ah Uau Muita gente morreu ali embaixo já né Hum Será que eles morreram Por Aiguinha Pocotó Ioo Tá Tá apontando pra Pra cá né Então vamos lá Onde é que é o mapa aqui Tá Ele tá apontando Nessa direção Então vamos Nessa direção Pra cá Isso Pra cá Será que eu brinco Com o cavalo Vamos brigar Com o cavalo Meu Deus Que que esse cara Tá fazendo Olá amigo Tudo bem Ah oh oh Ah oh oh Ah ok Ah tu tem uma barra de vida Ah por que que tu tem uma barra de vida Ah Ah isso é bem pouco dano né Eu vou espetar o cu do teu cavalo Ah 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 Oh meu Deus Eu derrubei Desmatamento Ah Ok Isso foi metade da minha vida Ok Legal Au Au Ah Ah Rola 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 Toma um bagulho Ah Assim ó Eu acho Eu acho que talvez eu não esteja equipado o suficiente pra Bater nesse cara Talvez. Assim, ó, é uma... É uma... Uma sensação que eu tenho. Au. Ah, não! Ah, bem no... Bem no coco. Assim, ó, diretamente no cocuruto. Ok. É, talvez a gente... Não devesse brigar com o cara no cavalo. Matar o cavalo, ele não tem culpa. Eu não sei mirar. No último lugar de graça, eu vou tirar essas runas, eu vou ganhar... Ah, tá. Antes de graça, serão perdidos pra sempre. Ok, beleza. Ah, eu não dei level up, né, com as runas que eu tinha. Ah, eu tenho que pegar elas. Ah, elas ficam na minha bússola. Ótimo. Infelizmente, eu morri bem onde o cara tá. Né... Bichos? Ó. Pera. Eu vou dar sneak aqui. O cara não vai me ver. Aí, ó Ah, ele tá guardando Ele tá protegendo a árvore, então Eu assumo, já que o nome dele era Guardião da árvore Ali, ali É isso aqui? É isso aqui? Recuperar runas, jóia Vambora Tá, deixa eu Ver se eu consigo Upar Oh, lagzinho Oh, mais lagzinho, ok Legal, legal Tá, peraí Peraí Adorei o botão de pulo Certeza que vai Vão quebrar esse jogo pra caralho Passar o tempo Ué, o que que eu O que que eu faço com as minhas runas Passar o tempo Até amanhã Tirar um ronco Soninho Memorizar feitiço? Não Não Ordenar baú Aham Como é que eu Upo Como é que eu upo? Ah é, tem que Eu morri Pep, se tu tá ouvindo Eu morri Eu li produção de jeans E eu fiquei tipo Hã? Peraí Alguém 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 Sumou na Pepe Eu não sei como é que eu Como é que eu upo Obrigado Obrigado, Pep Ô, tem uma caveira aqui Ah Não tem mais Produz uns jeans aí É Pep, tu já descobriu como é que Upa Mas não, tipo Upa, upa Cavalinho Que nem aquele cara ali Como eu melhoro Meus status São itens Ó, que isso Fragmento de ruína Ok Ok Legal Que isso Ó, caveira Ó Ah Não me chuta Desgraçado Não Ok Tá Eu vou assumir que não tem como Então Vamos dar ali Ó, acampamento Talvez tem um Talvez tem um brother ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Brother Ó Deixa eu sentar aqui Peraí Ele tá É o Grinch? Peraí Aquilo é o Grinch? Ah, tem fast travel Ótimo Pera um segundo Aquilo é o Grinch Vestido de Papai Noel? Ou eu Tô viajando? Eu tô com medo De chegar perto E não sei E eu ficar decepcionado Agora Brother? Ah, tu é um brother Não, por que eu faria isso? Só porque tu roubou o Natal? Tá bom, Grinch O que que tu vende? Oh Você pode gostar de runas Pra comprar de runas E você pode vender E tem droga de runas? Ok Hum Telescópio Ah, o melhor item do jogo? Claro Ah, tocha Ah, tem aqui ferramentas Ah, tem aqui ferramentas Pote rachado Kit de produção Produzir itens Uh, preciso de 300 almas pra isso Ok É, o resto tudo Já gastei todo o meu dinheiro num telescópio O que que é isso? Fortalecendo armas? Uh Ok Ok Pedra de forja Massa Fortalecer armas Sim Aham Ah, não Eu não tenho dinheiro Foda Vende a tanga Peraí Onde é que eu equipo O telescópio Aqui Não Aqui Aham Aí, ó Aham Tem como dar zoom? Ups Isso é um ataque Ups Isso é um ataque Posso ver que você é um bucetado Ó Uh Uuuh Uuuh Ai, ó Grinch Ok Muito bom Adorei Porque o Fred Mercury Tá no jogo Não Não é o Fred Mercury Obviamente O Dom Manhana Outra versão Falsificada Do Seu Madruga Que eu não consigo Recrear em nenhum jogo Uuuh Oi, passarinhos Ah, cacá 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 Que isso Ok, guardião Para que eles retornam Saízes Eu não queria Tu me dando direções Para nenhum lugar Na verdade De preferência Ah, eu não vi Para onde eu tenho Que ir No ponto lá De Descanso Eu adoro Eu adoro a porra Do pulo Ah É para o outro lado Onde eu estava indo Massa Vamos passear Na floresta Enquanto o seu lobo Não vem Seria aqui um brother Olá, brother Eu posso correr Para sempre Olá, brother Tudo bem Ah, por que Que tu tá vindo Com uma espada Ah, não Tu não é um brother Ah, brother Por que tu fez isso Olha só O que eu tive que fazer Tu não quer me dar Essa tocha Que tu tinha Não Eu queria uma tocha Partir olhar Os vizinhos Tentando na janta E a família E chorar sozinho Bora Ah, tu também Não é um brother Ah, meu Eu esperava Achar alguns brothers Nessa floresta E eu tô Extremamente decepcionado Ok Pegar umas facas Joia Vamos ver aqui O que é isso? Fragmento de ruína Fragmento de ruína Muitas ruínas Por aí, né Vários fragmentos Hum Much fragmento Very ruína Muito legal Olá, brother Ah Ok Ah, eu errei? Ah, ok Ah, brother Posso me emprestar Essa tocha tua Não? Pô, meu Ninguém quer me emprestar A tocha deles Ah, aquele ali Aquele Aquele brother ali Parece um cara Que me emprestaria Uma tocha Observar a pessoa Se divertindo Se eu atacar mais Copando a albergue Dá mais dano Ah Vamos ver Tem, tem Tererim Tem, tem Tererim Tererim Tem, tem, tem Ah 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 Que é o backstab Com a Com a albergue Não tem? Não deve ter, né? Pô, eu tô ganhando alma Foda Foda Ok Gostei Gostei Que que é isso? Hora de dedos Mais buracos É, tá A mesma piada Ok Ah Eu deveria entrar Na caverna Eu posso sentar Aqui dentro Caverna do arvoredo Massa Pegar um cogumelo Boa Sabe? Tá, tá indo Tudo, tá indo Tudo bem Tá dando tudo certo Ah Onde é que eu Hum? Ah E daí E daí Aqui eu posso Me dar Transportar Não é possível Viver pra um lugar De graça A partir desse Local Bala Ok Parece que eu vou Sair daqui Então Que que é isso? Terminar? Está funcionando Agora Legal Porque Fico muito feliz Por ela Isso é um acampamento De lobos? Isso é Ah Ah não Aí ó Oh Storytelling Através do Ambiente Eles estavam acampando Aqui Daí os lobos E mataram Todo mundo Ah Peguei um urânio Massa Pra fazer minha bomba nuclear Pera Deixa eu pegar mais urânio Aqui Eu acho que eu Tanco esses lobos Ah Eles me viram Agora eu vou ter que Tancar eles Oh Ele pula Oh He jump Oh Big jump Uh He attack He attack Mais alguém que é attack? Olha lá vem ele Ah Quem é um bom garoto? Quem é um bom garoto? Oh Tu é grande Oh Tu é grande Oh Tu é bem grande Oh Ok Tchau Ah Ok Peraí Peraí Pau Psu Vem Errou Vacilou Vacilou Vai tomar espetada Ok Ah não Ah eles estão se fundindo Ah tem outro Eles estavam prestes A fazer um lobo maior Ah meu Deus Ok Lobo sigma Ok O que tem de gostoso aqui Uh Pote rachado Meu quanta mancha Sério que vocês Sério que tudo isso de gente Morreu pros lobos? Ah meu Esse jogo é fácil Ok Ah ó lá Ah 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 Tá bem Era pra eu estar vindo pra cá Eu não sei se era pra eu estar vindo pra cá Tá bem escuro também Oh Que que é isso? Adquiri materiais Logo, lume de prata Aham Tô Tô pegando Isso é bom? Ok Peguei É meu agora Ou tem mais um Meu Deus do céu Tem uma matilha inteira aqui Foda Aqui ó É open world Dá pra ir pra qualquer lugar É Suponho que sim Tem muita mancha de sangue aqui Puta merda Ah Deixa eu minimizar A porra do Discord que tá aberto Pra algum motivo Ah 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 Meu pescoço tá doendo Por que? Alô De casa Ah Deixa eu pegar esse musgo Ok Vamos dale Quem aqui Homem fera De farum azul Lá Lá vem o homem macaco Ah Ok Calma lá meu Calma lá amigão A gente pode A gente pode conversar sobre isso A gente pode Ah A gente pode Ah Tem um diálogo Quem sabe Ah 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 Tua arma é bem grande Quer me dar ela Eu te dou stun Eu posso te dar stun lock Ok Isso facilita a minha vida Ok Toma stun lock então Ah Acabou a estamina Ó Meu Deus Oi tá brabo Oi tá babo Oi tá babo Tá babo Tá babo Mas vai tomar stun lock Vai tomar stun lock Foda-se 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 Esse jogo é fácil Que Deus pere Pere é o caralho Ó Pegou um talismã Yeah Yeah Ó Meu Deus Quebrei o banco Com o poder Do meu pulo Olha O pezinho Em cima Do banco Ok Muito bom Bom detalhe Gostei O cara Botou um mensagem Estima Em cima Do stalagmite Meu Deus Muito bom Que que é isso Voltar pra entrada Ah Eu terminei a dungeon Era isso Só pegar O talismã Não ganho Nenhum item Bala Não ganho A arma dele Foda hein Deixa eu contar Oh Animação procedural É Aprende pokémons Legendários Ah Ok Bom Eu acho que Terminei Essa caverna Ah E os brothers Voltam Brother Eu nem descansei No bagulho Ah não Tinha um bagulho Ali dentro Talvez eu tenha Descansado No bagulho Oh Que que tu dropou Ah Seta do lord Ok Javali Javali Ah Oh Peraí Alerta de brother Ah Eu achei que eu ia Dar um backstab Nele Mas Tudo bem Olá porquinho Porquinho não fuja Não fuja Não tenha medo Oh Que que tá rolando Aqui Vai na frente Vê se tá tudo Vê se a barra Tá limpa Vai pumba Oh O timão Tá bem ali Pra te ajudar Isso Vai lá Distrai eles Eu vou pelo outro lado Vai lá pumba Distrai eles Oh Tem bastante gente aqui né Tá Se eu bater em um Vai chamar todos Senão seria O ideal Que bom Olha a musculatura Das costas Do Dom Manhana Caralho Oh Tem uma coisa aqui Todas as luzes Convergem nele Uau Deixa eu sentar aqui primeiro Não fala Não dura Não É meu Não tem roupa na natureza Tá ligado Então eles vão tá Eles vão tá procurando roupas Por aí Ah Tem uma cutscene aqui Ok Aparece uma humanidadezinha Do Dark Souls Ah Pois não Posso te ajudar Boa noite Boa noite Feliz Obrigado por seguir Seja bem vindo Feliz Capa bonita Olá Adorei tua maquiagem Aham Tá Tu me ensina a fazer Esse bagulho no olho Aí Aí eu aceito Não Eu não ouvi das donzelas De dedo Eu já ouvi de pimenta De dedo de moça Serve Aham Tá Tu não precisa esfregar na cara Tá Eu sei Eu sei O cara tá pulando Meu Deus É o Conan Tá Vamos dali Beleza Tranquilo Claro Vamos dali Aham Dois H's Oh meu Deus Já chegou me dando o anel Já de cara Assim Eita Apito de corcelo espectral Aham É o cavalo É a iguinha pocotó Torrente Olha a porra da minha fralda Que eu tô usando Trate com respeito Subir de nível Assim Oh meu Deus Olha as animações Ok Ah tá Tudo em força né É tudo em força né Eu preciso usar armas grandes E eu preciso de força Pra usar armas grandes Bala Tá É pra subir outra coisa Precisa de 847 Joia Torrente te escolheu Você será baixado Pir de pir agora Oh não Eu não quero ser baixado Usar itens da bolsa Ok Ok Aham Y mais Ah Ok 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 Tá E daí eu Em equipamento Ah E daí aqui é os outros Não Pera Como é que eu boto no No de cima Pera Qual que é o de cima Como é que eu boto no de cima Como é que eu boto no de cima É aqui Não É aqui Ele vai pra baixo Eu vi o O coisa tava mostrando O anel Em cima Como é que eu boto em cima Hum Explicação de menu É eu boto aqui Por enquanto É foda-se Mudar a exibição Trocar câmera É não Eles vão simples Rolar Tá Ok A gente tem A gente tem a Aguinha Pocotó agora Ó Vamos pegar eles de noite Eles não vão Não vão nos ouvir chegando Ou eu posso só Chegar aqui na carruagem Ah Achei que tinha tesouro aqui No trailer Tinha tesouro aqui Ups Eu tomei um suquinho Pera aí Vamos tentar de novo Será baixado Você se tornará um homem De 1,70 Ah Porra Mas eu gosto Da minha altura Tá Vamo lá Agora a gente vai pegar ele de jeito Saca só Saca só Ele nem vai Ele nem vai saber O que acertou ele Diretamente no furigo Ok Muito bom Muito bom Cuínas em frente ao portão Bem descritivo É Tem mais Mais guardas aqui Ali tem um Ah Tem dois Eu dou conta de dois Cheguei Ah tá Pera aí Espera aí Vem pra cá Shhh Shhh Oh Cheguei os materiais Peguei um cogumelo Tu vai bem longe Tu vai bem longe né Carai Se eu chegar atrás do outro agora Ah agora ele virou Ok Tá Eu pego esse aqui primeiro Tranquilo Tranquilice Vai lá Faz a tua Faz a tua Tá Tá Ronda É Vai Tranquilo Não tem nada Nada acontecendo aqui Nada rolando aqui Nada suspeito Não 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 Absolutamente Nada De estranho Acontecendo Por aqui Oh Hum Que gostoso É aqui Não Qual é essa coragem que tinha o tesouro Ou era desse lado eu não vi Ah era aqui eu não vi Abrir Saqueia tudo Peguei um mangual Bala Eu equipe o mangual Ah não posso equipar o mangual Que que me falta Olha a bosta Ah não Oh meu Eu tava vendo meu mangual novo aqui Pô pra que isso Bala tava ali de boa Dando uma olhada Meu mangual Ah o cara chega aí Rude Não dá pra dar backstab de alberda mesmo Eu tentei Antes eu não consegui Eu não sei se é diferente A hitbox ou o que Eu queria ver o que que eu preciso Pra equipar o mangual Custo de PF Hã Físico Crítico Bônus Negação de dano defendido O que Ok Eu preciso de mais destreza É isso Ah eu preciso de 18 de destreza Ok Tá ali Atributos necessários Tudo bem Tudo bem Oh Oh aquele cara Ele tem um escudo grandão Aquele ali tem um escudo grandão Tão correndo ali no meio Foda-se Tem algum motivo Pra eu matar o resto das pessoas aqui? Não né Já roubei o tesouro deles Oh Você não viu nada Você não viu nada Ah Ok Eu achei que isso ia ser um backstab Mas beleza Tranquilo Seta Ok Ah eles traduziram arrow pra seta Mas muito bom Eu adoro Quando os jogos são traduzidos com o Google tradutor Ah Fazer a run de genocídio Tá bem Oh Pera aí Descansa Descansa aí Tá em português de Portugal Ah Por isso Hum Gente eu adoraria ficar Até meia noite jogando isso Mas infelizmente eu tenho sete amanhã de manhã Ah Vou me pegar aqui Sete e meia da manhã Então eu preciso estar pronto Antes disso Ou seja Eu vou acordar às seis e meia provavelmente Ah E eu gosto de dormir uma quantidade de horas decente Então eu vou ter que encerrar a live Por aqui Ah Deu pra jogar tipo Por uma hora Deu pra ter uma hora de De jogo Vai jogar o The Man segunda também? Sim Segundas e quintas Segundas e quintas pro anel véio Ah Eu tava considerando Jogar o The Man Ring amanhã também Pra surfar um pouco no Hype E daí segunda volta Aí segunda a gente fica com a programação normal Terça e sexta Pokémon Não sei o que vocês acham Lembrei da imagem que o maneiro disse que eu tô indo Enfim Vou pensar Vou pensar Vou pensar sobre Amanhã Porque eu Realmente fiquei bem chateado que eu não consegui Jogar o jogo Por metade da live Teve 70% mais viewers Hoje Foi bem normal Na verdade Mas eu adoraria que Elden Ring trouxesse mais gente Mas acho que Por hoje é só pessoal Deixa eu Sair do jogo Não Quero sair do jogo Pelo menu Vamos sair pelo menu dessa vez Sair do jogo É Eu joguei por 56 minutos Bala Em uma live que eu tô Desde as 7 Ok Me atualiza os agradecimentos Sim, calma Assim que eu fechar o jogo Eu vou precisar dar uma alt-f4 Eu não quero Eu quero fechar Sair do jogo Aí Joia Vamos ligar a musiquinha O Bart tá querendo Subir no colo Ups Não Não deleta isso Jogo desinstalado Ok Bart, vinda, tchau Vem aqui Pula Pulão Pulão Olha só que pulão grandão Opa, meu monitor apagou Voltou Ok Vamos então gente Vamos encerrando a live Agradecendo aos nossos apoiadores Muito obrigado Muito obrigado Gimmy Melancia Raul Victor Rodrigo Raro Daeri Rafa Michael Dani Tarlys E Daeri de novo Muito obrigado pelo apoio de vocês no Apoia-se Um beijo Mua Eu amo vocês Muito obrigado Pelo apoio que vocês me dão Todo mês Voltei no final É, Diogo Infelizmente Eu tenho que acordar muito cedo amanhã Então eu preciso Aí Feito Eu tenho que acordar Tipo Extremamente cedo amanhã E daí eu não posso Ficar até muito tarde Mas eu tô Eu acho que eu vou jogar Elden Ring amanhã também Porque eu quero Jogar mais Elden Ring Eu só joguei uma hora do jogo Ah Então amanhã Amanhã vai ter mais Muito obrigado Tão foi uma puta terapia Tá com vocês O jogo, Diogo Muito obrigado Que bom que Que bom que tu se sente bem aqui Espero que Isso continue sendo o caso No futuro Quem é Tarlys? Não faço ideia Ele só brotou no apoia-se Mas assim ó Já considero pacas Muito obrigado Tarlys Eu não sei se Eu não sei se ele é alguém Que vinha aqui seguido E daí só tinha tipo Outro nick E daí Esse é o nome dele Ah Nesse caso Tarlys Se você estiver entre nós Por favor se pronuncie A não ser que tu não queira Não precisa também Só se tu quiser Ah Mas Muito obrigado também A todo mundo que veio na live hoje A todo mundo que participou no chat Todo mundo que não participou no chat também E É isso Por favor O nascimento do Dom Manhana Novo ano zero da história É um evento Evento histórico realmente Nascimento do Dom Manhana Não chegou no fim da live de Pokémon Terça Ah Acho que eu tô falando do Luciano O Luciano chegou no final da live de Pokémon Ele seguiu e deu sub Mas Tarlys Eu não Não reconheço De nome Eu quero o endereço da TV E indica o seu preço A gente negocia na DM A gente negocia na DM Então tá gente Vamos ver se eu dou raid em alguém Ó Sangret Tá um Vamos dar um oi pro Sangret Eu escrevi o nome como se eu conhecia Não mas tá certo Tá certo É assim que se escreve Tarlys Vamos dar um oi pro Sangret E dizer que o Anel Véio É um jogo muito bonito Então tá Pera aí Aqui Raid No Sangret Iniciar raid Não tá gente Eu não vou poder ficar Porque eu tenho que dormir Mas aproveitem a live Divirtam-se Mais uma vez Muito obrigado A todo mundo que veio Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau.